Olá, eu sou o professor Wilson Duarte, professor de História. Estamos aqui para mais uma aula do Conexão Escola. Espero que você possa nos acompanhar. Estamos aqui juntamente com o professor intérprete Maria. Daremos então um prosseguimento. Hoje nós discutiremos um tema bastante interessante e importantíssimo para nós, como seres humanos, como seres que vivemos em sociedade e, acima de tudo, como brasileiros. Discutiremos um pouco sobre a colonização nas Américas, conquistas, mortes e silêncio. E à medida que a aula for se desenvolvendo, vocês compreenderão por que eu dei esse título para esta aula em específico, Conquistas, Mortes e Silêncio, em relação à colonização nas Américas. Trouxe para vocês essa foto. Eu gostaria que vocês pudessem observar. Essas fotografias, esses desenhos, esses registros, eles exemplificam a diversidade de povos e cultura dos ameríndios que aqui viveram. Justamente eu trouxe para poder mostrar para vocês que existiram muitas diferenças entre esses povos, sejam diferenças culturais, diferenças de organização política, mas que esses povos existiram e eles fizeram e eles fazem parte da nossa história. Por isso que nós precisamos conhecer e valorizar esses povos e essas culturas. No contexto de dominação, que foi conhecido nas mais grandes navegações, quando os portugueses e espanhóis se lançam ao mar em busca de novos continentes, em busca de novos territórios, o que é que nós temos? Nós temos uma relação de expropriação econômica entre as metrópoles europeias e as colônias aqui nas Américas, sejam as colônias portuguesas, sejam as colônias espanholas. O que nós podemos perceber também é que o domínio desse território americano por Espanha e Portugal está envolvido em ações violentas contra os povos nativos, com o objetivo de subordinar e explorar esses povos e as suas riquezas. Esse processo, no entanto, fez surgir diversos modos de resistência por parte desses povos indígenas. Aqui eu trouxe para vocês só um exemplo do grandioso Império Azteca, que foi o maior império das Américas que as Américas conheceram. Ele ocupou a região de parte do México e é importante nós percebermos e conhecermos essas culturas. O Estado Azteca, ele era centralizado, né? Controlava as atividades agrícolas, determinava a construção de sistemas de irrigação, cobrança de impostos, pagamento era obrigatório e a autoridade máxima pertencia ao imperador. A sociedade era composta de nobres, sacerdotes, comerciantes, artesãos e camponeses, carregadores e também os escravizados. Em geral, prisioneiros de guerra, ou seja, a tribo que tinha maior prepoderância nesse momento eram os Astecas e eles começaram, então, a conquistar esses povos nessa região. Começaram a dominar esses povos. Sim, eles apresentavam resistência, mas eles também eram obrigados a seguir essas determinações do imperador. No contexto cultural, nós temos ali informações, nós temos dados que a civilização ou a cultura Azteca possuía avançados conhecimentos matemáticos e astronômicos, permitiam a elaboração de calendários, escrita pictográfica, que utiliza imagens para expressar as ideias. Na arquitetura, eles realizaram a construção de grandes templos e palácios que existem até hoje no Vale do México. Eu trouxe para vocês a informação de uma cidade que eles fundaram em 1325, e a cidade foi conhecida como Tenochtitlán, e fica hoje a cidade do México, se encontra onde essa cidade foi localizada. E uma das características mais marcantes dessa capacidade, digamos, que os Astecas tinham, foi justamente na construção dessa cidade. Ela foi construída dentro de um lago, sobre pântanos, pequenas ilhas, e dessa forma os Astecas fizeram grandes construções. Essa imagem somente para exemplificar a grandiosidade dessa construção para a época. Os europeus, quando aqui chegaram, eles ficaram encantados, eles ficaram bestializados, digamos assim, com uma cidade tão grande, tão pungente de comércio, de várias coisas que existiam. Na cidade de Tenochtitlán, você podia andar tanto de barco, quanto em vias terras também. E falando um pouco sobre o Brasil, que nós não podemos deixar de comentar, até 1990, pensava-se, achava-se que as tribos ou sociedades indígenas que aqui viviam, que elas eram simples, limitadas somente a explorar os recursos obtidos da natureza e viviam isolada. No entanto, vários estudos surgem, novas fontes surgem, novos achados arqueológicos surgem, e nós podemos, então, garantir que grande parte da Amazônia foi densamente povoada e de maneira organizada. Como exemplo de algumas dessas, como exemplo dessa capacidade que esses indígenas brasileiros possuíam, eu vou mostrar para vocês agora o que é chamado de geoglifos, né? Que são grandes figuras geométricas, que são formados por espéries de túneis abertos com 11 metros de largura, cercados por barrancos que variam de 1 a 4 metros, conectados por estradas. Eles foram construídos entre 2.650 anos atrás. A utilidade ainda está sendo debatida e verificada. Mas o importante é nós vermos e percebermos a capacidade de construção que essas sociedades da Amazônia também possuíam. E não é somente essa sociedade. Nós também temos outras sociedades de indígenas que viveram no Brasil que têm características de terem técnicas muito sofisticadas. Como exemplo também, nós podemos citar, no alto do Xingu, havia um conjunto de aldeias interligadas por grandes estradas e alinhadas entre si. E o mais interessante que eu considero, por exemplo, nessa imagem, é que essa organização das grandes cidades que eram interligadas, elas seguem os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Você pode se fazer a pergunta, poxa, mas eles tinham conhecimento de pontos cardeais? Não sei lhe dizer. Mas que seguia essa organização, seguia. Essa imagem justamente é para mostrar para vocês essa capacidade desses povos. Aqui nós temos um exemplo de algumas populações indígenas e eu quero trazer alguns destaques, dois destaques nesse momento. O primeiro que eu vou trazer para vocês é essa cerâmica de cultura tapajônica dos síndios tapajós, que foi confeccionada entre os anos de mil e mil e quatrocentos. Por que que eu trouxe essa imagem? Essa imagem, ela é um exemplo da capacidade técnica desses povos. Ela apresenta as figuras zoomórficas em cima, ok? Que são animais que são retratados aí. Porém, na base, ela apresenta figuras antropomórficas, que são representações humanas, além das incisões formando desenhos livres e cheios de detalhes. Esse exemplo é da cultura tapajônica. Um outro exemplo é da cultura Marajoara, encontrada na ilha de Marajó. Essa é uma urna funerária. Se você fala urna funerária, nós já podemos perceber que esses indígenas tinham preocupação com a vida além, com a vida depois da morte. A urna funerária era justamente para se colocar os restos desses povos. E observe os detalhes que ela possui, né? O ato de fazer essa urna funerária, de fazer esses desenhos, esses relevos que aí existem. Além disso, nós temos também o povo, o povo dos Sambaquis, que vivia no sul do Brasil. Era uma sociedade que conseguia, inclusive, pescar, né? Faziam pescas na costa e eles utilizavam técnica também para os seus mortos. Esse Sambaquis é um exemplo disso. No Sambaqui, que é uma montanha de conchas, né? Um morrinho de conchas, o que que eles faziam? Eles pegavam as conchas, iam amontoando e aproveitavam, inclusive, para sepultar os seus mortos nesses Sambaquis. Então, eles tinham conhecimento da pesca, da caça, da navegação, a preocupação com o pós-vida pela necessidade de se fazer a sepultura. E é importante nós percebermos isso e conseguirmos discutir e procurar também perceber a sabedoria que esses povos tinham, porque eles também tinham sabedoria. E nós temos que valorizar essa cultura, que pesquisar e conhecer essa cultura. Aqui, eu trouxe para vocês um outro mapa e são duas informações importantes que nós temos nesse mapa. No mapa número um, que é o mapa menor, nós temos um exemplo dos povos indígenas que viviam no Brasil até 1500. No mapa maior, nós temos agora um registro desses povos indígenas que vivem no Brasil atualmente e nós podemos perceber que diminuiu drasticamente. Eu não podia deixar de falar para vocês, já que eu estou falando dos indígenas das Américas, do caminho do Peabiru, certo? Esse caminho do Peabiru é uma rede de estradas e trilhas que começou a ser formadas pelos indígenas que viviam no continente há mais de 1200 anos. estradas que ligavam o Brasil, por exemplo, até o atual Peru, com mais de 3 mil quilômetros de extensão. Essa é uma representação do mapa desse caminho e uma foto de uma parte do caminho do Peabiru. Como sugestão de atividades, eu gostaria que você olhasse nesse gráfico, você vai perceber que nós temos ali de 1500 a 1590 e nós temos a quantidade de habitantes, à esquerda para cima, de indígenas que viviam nas Américas. E você vai me dizer o que é que está sendo representado, você vai escrever no seu caderno o que é que se representa aí. Nesta aula de hoje, nós fizemos um caminho para nós podermos entender que existiu uma dominação muito forte por parte dos portugueses e dos espanhóis para com os ameríndios indígenas que aqui viviam, mas que eles ofereceram resistência a essa dominação. Nós, até hoje, encontramos vestígios, nós temos achados arqueológicos que comprovam a capacidade criativa desses povos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês possam estar novamente conosco na próxima vez.